Já aqui em Rio Claro teve uma ocorrência de condenado capturado na Rua 4JC, no bairro do Jardim Centenário, que fica no final da região oeste aqui de Rio Claro, próximo ali do Bom Sucesso, próximo do acostamento das pés 310 do Rio Washington Lês. Esse fato foi ontem às 8h10 da manhã e a Polícia Militar trabalhou nessa ocorrência, já que o capturado tem 41 anos de idade. Ele estava em atitude suspeita, é vigilante, foi feita uma pesquisa, mas ele tem um mandado de prisão na segunda vara da família e sucessões do fórum aqui de Rio Claro. É o problema de pensão alimentícia, ele foi apresentado na delegacia do plantão. Daqui a pouco tem uma outra ocorrência de condenado capturado. Já eu quero destacar o número de furtos que aumentam aqui em Rio Claro. Um furto, artigo 55 da Lei do Código Penal, aconteceu em frente ao Centro Cultural Roberto Palmares. Centro Cultural ali ao lado do Lago Azul, na Rua 2, ontem, domingo, a gente conseguiu essa informação. E o fato aconteceu, na verdade, do sábado, às 5h da tarde, e a vítima foi um rapaz desempregado de 26 anos de idade. Ele tinha deixado sua bicicleta, sua bike, travada ali no local, já apropriado para estacionamento de bicicletas, em frente ao Centro Cultural do Lago Azul, sendo que ele deixou ali o veículo por 40 minutos. Quando ele retornou, o veículo tinha sido furtado. Roubo de veículo é uma ocorrência grave porque aconteceu ontem, no final da manhã, aqui em pleno centro de Rio Claro, artigo 57 da Lei do Código Penal, em Rio E4, aqui na região central, ao lado de um alto posto de gasolina. Isso foi ontem, às 11h50 da manhã, no domingo. A vítima foi uma mulher de 59 anos de idade. Seu veículo roubado foi um Nissan Kicks branco, placas de San Gertrudes. Ela foi abordada no local por um assaltante que estava usando um boné, fez menção de estar com uma arma de fogo, rendeu a vítima, pediu as chaves do veículo e ainda ofendeu a vítima, dizendo, sai já, vagabunda. E furtou, na verdade roubou, roubou ali o veículo e foram quatro cartões bancários e de crédito que estavam dentro do veículo e o veículo foi roubado. O veículo tem seguro e o assaltante fugiu para a direção desconhecida ali na Rua 4, entre as avenidas 5 e 7. Mais uma ocorrência de condenado capturado. A informação vem de Itirapina, do trecho da SP-225, na rodovia Ferdão de Arruda Botelho, quilômetro 11, em Itirapina, ontem às 13h05 da tarde. A poluição da tarde conseguiu, ali próximo da rodovia, capturar um homem de 42 anos. Ele é auxiliar de produção e tem um mandado de prisão na segunda vara da família e sucessões do Fórum Regional 2, de Jabacuara, São Paulo. Jabacuara, São Paulo. Ele foi encaminhado para a delegacia do plantão. Outro caso de furto, também no artigo 55 da Lei do Código Penal, aconteceu na Avenida 13, no Jardim Guanabara, numa área não ocupada, numa obra em construção. Na verdade, isso foi no último dia 12 de abril, à meia-noite e quarenta e cinco, na comunicação, ontem, quatro e quarenta da tarde, na delegacia do plantão. Levaram um trator, furto de um trator, num barracão, um trator que foi furtado, um trator misto, que tem seguro. Este veículo furtado ali do local e a vítima foi uma mulher de 39 anos de idade, um trator de cor vermelha. O veículo, no caso do trator, a máquina agrícola, foi furtada dentro de um barracão, dentro de um barracão, onde foram rompidos três cadeados ladrões agiram no local.